Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. A sequência de vídeos que eu vou oferecer aqui no canal, ela faz parte de um curso que eu tenho ministrado online para oficiais de máquinas e eletricistas. A gente fala sobre o detetor de neblina para MCP. O que a gente tem falado aqui é o Visatron VN87, que é esse que estou mostrando aqui na tela. Esse material serve de consulta para quem participou do curso e, eventualmente, alguém que não tenha participado do curso, mas que tem interesse em conhecer um pouco melhor esse equipamento. Inclusive, o material de apoio que eu ofereço lá, se você tiver interesse, é só você se inscrever no canal e manda e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui embaixo, que eu disponibilizo o material para você. O detetor de neblina de MCP é um equipamento que vem instalado, em geral, em motores de médio e de grande porte. E o fato de ele estar relacionado com o chute-down da MCP, parada involuntária, ou ele estar relacionado com a varia de grande porte em estes de manivela, e até mesmo ele contribui para a segurança do operador, eu acho que, por si só, já são bons motivos para a gente conhecer um pouco melhor. Bom, pessoal, nesse primeiro pedaço do vídeo, eu vou mostrar para vocês as peças mais importantes do Oilist Determ. Essa aqui é a placa base. A placa base é a parte que fica fixada na MCP, e onde a gente monta o restante dos componentes. Aqui na placa base, eu queria ressaltar algumas coisas importantes. O furo central, que é o furo onde entram os gastos que vêm do cárter, a saída superior, a entrada inferior, e a saída final, que vai para o ejetor. Está legal? Isso aqui é muito importante. A gente, no decorrer do curso, vai conversar um pouco mais sobre essas passagens na placa base. Está bom? Ainda na placa base, é afixada o connecting box. O connecting box é o local por onde entram as conexões que vêm do MCP. Está bom? Então, as conexões vêm por aqui, para ter acesso à placa base. Essa daqui é a placa anti-vibração. Essa placa aqui é importante. Ela fica montada também na placa base, e a gente observa que ela tem aqui quatro parafusos de amortecimento. Esses parafusos aqui, além da mola, eles têm uma conexão de borracha. Está legal? E a função dessa placa base é fazer com que a vibração oriunda do motor não passe totalmente para o módulo de medição. Então, essa placa base tem essa função. Ela não está ligada exatamente ao funcionamento do equipamento, mas ela está ligada à vida útil do módulo de medição. Então, ela é muito importante. Inclusive, quando a gente for falar de manutenção, eu vou ressaltar bastante o fato de que, na manutenção de 5.000 horas, a gente precisa substituir esses elementos de amortecimento. Não dá para a gente aproveitar e passar de um ano para o outro. Senão, a gente acaba comprometendo a vida útil do módulo de medição. Então, essa placa anti-vibração também fica montada na placa base. E fixada na placa anti-vibração, a gente tem um módulo de medição eletrônica. Está legal? Esse módulo de medição eletrônica é onde a gente vai fazer a leitura dos gases que vêm dentro do ICP, onde a gente vai processar essas informações e é ele também que manda os sinais de saída para o sistema supervisório. Está bom? Através desse plug elétrico, que é um plug de ligação e também um botão de reset. Esse plug elétrico vai ser conectado aonde? Na placa base. Ele vai ser conectado nesse plug que fica preso na placa base. Então, esse plug aqui está na placa base e é ele que vai receber o plug do módulo de medição. Então, ele vai ficar instalado aqui. O certo vai ficar instalado aqui. O módulo de medição vai ficar fixado na placa de vibração. Está bom? E essa daqui é a parte, vamos dizer, bruta, pesada. Mais um componente importante que também é fixado na placa base é o ejetor. O ejetor tem a responsabilidade de fazer o vácuo no sistema. O vácuo para quê? Para aspirar os gases que vêm do cápito do ICP. Então, o ejetor tem o ejetor propriamente dito, que é esse venturezinho aqui, com um furinho aqui, para fazer a eleição do ar. Aqui é o bocal. Então, ele vai ficar montado na placa base. Então, esse é o ejetor, esse é o bocal. Então, ele vai ficar montado aqui na placa base também. Tá, pessoal? E mais um detalhe. Na entrada do ejetor, que recebe o ar que vem da válvula redutora, a gente tem um anel de distribuição de ar. Esse anel de distribuição, ele fica montado no ejetor, de tal maneira que o ar que chega para fazer o vácuo, para fazer a ejeção, a gente distribui ele aqui. Isso aqui, então, é um anel de distribuição. A gente distribui ele, ele vai subir para o módulo de medição, para fazer o que a gente chama de scheduling air. O scheduling air, eu também vou falar detalhadamente sobre ele, porque ele exerce uma função fundamental no funcionamento do armístico de técnica. Tá legal? Então, quando for o momento oportuno, a gente vai falar do ejetor, o distribuidor de ar do scheduling air, tá legal? E o bocal do ejetor. E para finalizar, eu vou fazer um comentário rápido sobre essas duas juntazinhas de borracha. Ela é uma borrachazinha sanfonada e elas fazem a conexão entre a placa base e a placa antivibração. E como você tem um movimento relativo ali, entre a placa base e a placa antivibração, é natural que a passagem de ar ali, ela seja através de uma junta flexível, tá bom? Se fosse uma junta rígida, a gente não teria a mobilidade da placa antivibração junto com o módulo de medição. Então, essas duas borrachinhas aqui, que a gente chama aí, vulgarmente, de maminha, é um termo que a gente usa, essas duas maminhas também são componentes muito importantes, elas têm a ver e muito com a estanqueidade do sistema. Nesse último pedaço do vídeo, eu vou mostrar o caminho que os gases do cárter VNCP percorrem dentro do oil risk detector. Eu tenho observado nos treinamentos que o pessoal tem tido um pouco de dificuldade em entender como é esse caminho, tá legal? Aí eu improvisei um vídeo e coloquei aqui, tem funcionado legal, o pessoal tem entendido, tá legal? Então, essa é a minha intenção, é você entender o caminho dos gases desde que ele entra no oil risk até ele sair passando pela leitura, beleza? Bom, pessoal, a gente vai fazer uma simulação da passagem dos gases que vem do cárter VNCP por dentro do oil risk detector e, principalmente, ressaltando a fase em que ele passa dentro da placa base. Tá legal? Eu tenho observado nos treinamentos que o pessoal tem tido alguma dificuldade em perceber o caminho dos gases dentro da placa base e dentro do equipamento como um todo. Bom, então, a gente vai considerar essa marcação vermelha como sendo os gases que estão vindo do MCP, tá certo? E a gente vai acompanhar o percurso dessa marcação vermelha por dentro do equipamento, de tal maneira que a gente considere como sendo os gases que estão passando, tá legal? Então, aqui vem a tubulação que vem do MCP e aqui a gente vai fazer o início do processo. Então, os gases vêm, entram no connecting box, tá certo? E uma vez que eles entram no connecting box, eles vêm diretamente para o furo central. Olha só, então ele veio para o connecting box, ele veio aqui para o furo central. Aqui no furo central, ao entrar na placa base pelo furo central, ele vai por dentro da placa base e ele vai sair exatamente aqui nesse furo superior da placa base, tá vendo? Então, aqui eu já tenho a amostra que entrou no furo central, saiu nesse furo superior da placa base. Uma vez que ele entrou na placa base, ele vai passar diretamente no furo superior do módulo de medição. É onde ele vai passar pelo leitor infravermelho e onde ele vai analisar a opacidade da amostra. Então, agora ele está seguindo para dentro do módulo de medição, entrou, foi feita a leitura e ele passou por dentro do módulo de medição e já saiu no furo inferior do módulo de medição. Essa saída no furo inferior, ela vem direto para a placa base de novo, mas só que aí ela já está em outra canaleta, ele está na canaleta de saída que está indo para o ejetor. Então, a gente está voltando para a placa base, mas em outro caminho que é no furo inferior. E do furo inferior, ele vem descendo por dentro da placa base, vem para o ejetor e do ejetor ele sai no bocal do ejetor e vai direto para a atmosfera, tá legal? Então, a gente acompanhou essa amostra aqui, passando desde o connecting box, entrando por dentro da placa base, rodando dentro do módulo de medição, voltando para a placa base, vindo para o ejetor e saindo para a atmosfera, tá legal? Bom pessoal, então a gente terminou o vídeo de hoje, agora eu tenho ainda para postar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre os Kevin Air, a gente vai falar sobre manutenção, os procedimentos 1, 2 e 3, a gente tem um outro sobre o procedimento 4 e o último vídeo dessa sequência aí do AirMist Detector vai ser falando sobre as ligações elétricas e alimentação e sinal, tá legal? Valeu galera, a gente se encontra aqui na CCM. Boas armas!